Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre dispositivo anti-chicoteamento. Vem comigo! Você já ouviu falar sobre isso? É um dispositivo que você coloca nas extremidades das mangueiras que possui algum certo tipo de pressão. A legislação, ela fala sobre isso. Se você tem uma pressão de trabalho acima de 50 PSI, você é obrigado a colocar esse sistema de anti-chicoteamento, que pode ser uma corrente que normalmente é um cabo de aço que você coloca nas duas extremidades quando você conecta, principalmente em sistemas de engate rápido. Eu recomendo que você coloque o sistema anti-chicoteamento em qualquer pressão de trabalho, mesmo que seja rosqueado, porque você aumenta a proteção caso algum desses dois sistemas se desconecte. Você já viu uma imagem que roda pela internet? Eu vou colocar para vocês agora, quando um sistema, ele está com uma pressão altíssima e um sistema de anti-chicoteamento inadequado. Ele não é resistente àquela pressão. E quando há o rompimento, há o escape, há o desengate dessa mangueira, ele bate no manequim que está próximo ali, vocês podem olhar aí a imagem, e desintegra o manequim. Imagina se fosse uma pessoa. E essa mangueira, ela fica chicoteando, destruindo tudo que tiver ao seu redor, até que alguma válvula seja fechada. Existe, para cada tipo de pressão, um sistema desse adequado. E agora você vai ver o sistema adequado, uma malha de entrelaçada que fica agarrada na mangueira, com um sistema bem robusto de ancoragem na outra extremidade. E aí, quando as duas partes se desconectam, a mangueira fica presa ali e não provoca nenhum outro dano às estruturas ou às pessoas que estão ali. Agora, se você tem uma pressão de trabalho menor e utiliza esses cabos de aço, a maneira como você prende ele também, aumenta a fixação. Você faz um nó 8 na ponta, em vez de só colocar o laço e apertar, faça um nó 8 nas duas extremidades, que você mantém sempre as duas pontas bem pressionadas. E caso a mangueira escape, ela não vai ter muito movimento, porque ela já está tensionada pela amarração que você fez. É isso aí. Nesse canal, eu falo de assuntos de saúde e segurança de forma bem direta, para que, de fato, você consiga tirar a segurança que está lá no papel, no procedimento, e colocar no seu dia a dia. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe na sua rede social, deixe um like aí no vídeo, e se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, porque dessa maneira o vídeo vai chegar para muito mais pessoas. Tá bom? Então, é isso. Segurança não é ausência de riscos, mas a existência de bons controles ativos. Tem que seguir. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri